Música Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E hoje eu tenho só uma pergunta pra vocês Game King, cadê meus crawls? Exatamente esta pergunta que todos estão fazendo por, não sei, em 5 dias, né? Porque era pra ser entregue no dia 6 Estamos agora, eu tô gravando isso no dia 10 Ó, 5 dias, eu tô em matemática Então já são 4 dias E hoje eu estou aqui para desvendar esse mistério E tentar explicar pra vocês o porquê que eles não vão entregar isso hoje, né? Bem obviamente Ou não entregaram dia 6, vão entregar só quando eles quiserem Então vamos lá, vocês estão vendo aqui que a gente está no site da Game King E esse furduço começou nesta atualização aqui Zwart Omega Mon Foi aqui que teve o evento do Crawl Vamos descer até lá embaixo agora Para ver onde está a parte do Crawl Que eu me lembro que era bem por aqui, calma aí Tá Não Aqui ó Head tag 4, Crawls for you Seus prêmios vão ser distribuídos baseados no seu tempo de conexão Seu histórico de conexão durante o evento Se você logou os 14 dias de evento Você vai ganhar todos os itens que estão aqui, tá? Mas você tinha que ter logado todos os dias do evento Para o pessoal da Game King Você ganharia exatamente esses itens aqui, ó Que vocês estão vendo, tá? E no final, mais 60 crawls E aí totalizando 100 crawls e mais alguns itens E pro pessoal que joga na Steam que não tem como ganhar crawl Você ganharia esses itens aqui E no final, uma Return of Nothingness Eita, não sei falar isso Return of Nothingness Nothingness Acho que é um bagulho desse A BM do Apocalimão Você ganharia ela Pois bem Dito isso, tem o seguinte, cara Vamos pegar essa parte aqui, ó E vamos tacar no Tradutor Que não tá carregado Deveria É que meu PC reiniciou ainda agora Pra atualizar, né? Se o Windows 10 sabe como é Vamos tacar no tradutor Dá uma bugadinha Beleza Aqui tá escrito o seguinte Durante um total de 7 dias Recompensas serão fornecidas a todos os jogadores Com base no histórico de conexão do jogo Foi o que eu disse As recompensas estão programadas para serem fornecidas Após a manutenção de 6 de março Aí tem um pequeno problema, gente Aqui tá escrito após a manutenção de 6 de março Só que Aqui não tá dizendo a data específica Como assim? Após 6 de março Pode ser de 6 de março até o final do ano Se tivesse aqui após 6 de março Até dia 8 Beleza Mas não, tá? Após 6 de março Então ele pode entregar até quando ele quiser Depois de 6 de março Já começa aí Todo mundo tava doido Enchendo o meu saco Enchendo o saco de todo mundo No grupo do DMO Em páginas de DMO Cadê os crawls? Cadê os crawls? Cadê os crawls? Nem teve o tabralho de interpretar um texto Tudo bem que tá em inglês? Beleza Vem aqui no Google Tradutor Interprete o texto Agora vamos pra segunda parte do fato interessante Todos sabemos Saindo dessa página aqui Calma aí Vamos voltar lá por Beleza Vamos voltar lá por começo Vai começar a musiquinha chata agora Gente Pera aí Calma aí Calma aí Joga luz Aqui Oldenbell Foi o último evento Calma aí Beleza Aqui neste evento Está dizendo para vocês que Calma aí Aqui ó Aqui está dizendo o seguinte Tem uma promoção no Cash Shop Durante este evento Todos os itens do Cash Shop Em Crawl Estão com 40% de desconto E todos os itens na Steam Também estão com 40% de desconto Menos os que custam Menos de 1 dólar Olhem pra mim Mas olha pra mim Você acha mesmo Que a Game King Ia dar crawl pra gente Em um evento de 40% E desconto Você acha que eles iam dar crawl pra gente 40% de desconto Pra gente gastar com o que quiser Nunca Então assim brother Se você está reclamando Pensa primeiro Eles nunca iam fazer isso Nunca Eles iam perder muito dinheiro Fazendo isso Muito dinheiro E eles são uma empresa Então Está ligado Como é que funciona o bagulho Bom pessoal Seguinte No dia 8 Eles lançaram um notíce Que é este aqui The Lay of Crawls For You Event Vamos lá Vamos dar um CTRL C e CTRL V Eu poderia simplesmente traduzir Mas é só pra vocês verem O que eu estou falando Tá Então vamos lá Em primeiro lugar Peço desculpas pelo atraso Na distribuição da recompensa do evento Como a coleta de dados Para verificar A qualificação dos jogadores Está levando muito mais tempo Do que esperávamos O adiamento do evento Do nosso inevitável Meu pinto pra vocês Eu duvido muito Mas eu duvido Muito Que é exatamente isso Né Porque como eu acabei de falar Os itens no Cash Shop Estão com 40% de desconto Vocês acham mesmo Que a desculpa deles É só ver quem logou Esses tal dias Os caras mentem mal Pra cacete né velho É Pois é Mentem muito mal Assumimos que a coleta de dados Terminará em cerca Da próxima manutenção Regular do servidor Ou algum dia próximo Ao dia de manutenção Mas ainda não temos Certeza sobre isso Eu tenho uma certeza Eles só vão dar Esses crons Sabe quando? Depois que acabar O evento de Cash Que é na próxima manutenção Vamos apostar? No entanto Manteremos vocês Não Manteremos você né No caso Informados sobre este problema E atualizaremos o anúncio Para que todos os que estão Qualificados Para obter a recompensa Estarão cientes Para quando conseguir Tenho certeza De que o evento Não foi cancelado Nem alterado Sem aviso prévio Mais uma vez Desculpe o inconveniente Obrigado Dizmo Masters Online GM Team Já viram que Vindo aqui na página No Facebook deles Vamos fazer o seguinte Calma aí A gente vai descer um pouquinho Aqui É no dia Deixa eu ver que dia foi Eu não sei Calma aí No dia 8 de março Também Eles fizeram esse evento Aqui pro pessoal Que tava lá Nos Jogos Olímpicos de Inferno Pra poder interagir Um pouco com o pessoal E cara Né Eles Depois De tanto nego Encheu o saco Com a porra do Growl Aqui O que eles fizeram Comentaram aqui Uma certa coisa Então vamos lá Ver o que eles comentaram Aqui Contrô C Contrô V O Lime Na verdade Em primeiro lugar Peço desculpas Pelo atraso do evento Qual foi Conforme ele saiu Nosso site Ele foi adiado Devido ao processo De coletividade Mesma desculpa Faremos um novo anúncio Assim Quando estiver Totalmente pronto Para ser distribuído E manteremos atualizado Para qualquer notícia É no nosso site Obrigado Ó, dito isso, uma coisa eu confirmo pra vocês. Depois da manutenção, obviamente eles entregarão o cash. Antes disso, sinto informar uma coisa a vocês. Vocês ficarão sem. É isso, gente. Viu? Era só ler os notes. As pessoas estavam desesperadas, cara. Postando em grupo. Meu Deus, cadê meu cash? Eu quero meu cash. Eu tava contando com o cash. Meu Deus do céu. Cara, por favor. Olha a tua idade. Quer dizer, é, eu sei que muita gente é criança que joga o jogo, mas, porra. Era só ler. Eu sei que tá em inglês, mano. O tradutor tá aí pra isso, velho. Realmente encheu o saco. Eu já tinha que fingir que eu não tava vendo, brother. Sério, porque tava bem chato. E é isso aí, galera. É só isso que é o vídeo de hoje. Era pra abranger isso aí e falar sobre isso, né? Porque fazer um evento de crawl e sacanear os outros só porque tá com um eventinho de 40%. Vocês sabem, né, seus filha da puta. Eu não vou xingar mesmo, não tô nem aí. Aqui é... Friendly, Friendly Family. Foda-se. É um bagulho desse aí. Eu não lembro. Enfim, galera. Benda de teras na descrição. Voltamos com tudo. Temos muitos teras em estoque. Compre quantos você quiser. E estamos com o pacote BM. Como assim? Como eu sou mesmo com o servidor MH1? 15 teras por R$11,00. Com 15T você consegue comprar uma BM, dependendo da BM. Ou até duas BMs com esses 15 teras, tá? Então, mano. Show de bola. E vários outros valores. 30, 50, 100, 150, 200. Enfim, compre quantos vocês quiserem. Temos estoque. Entrega imediata. Comprou. O pedido foi aceito. Entregou na hora. Kaiser Pack. 7 dias outros para ser feito. Eu entrego antes disso. Mas é o melhor preço do mercado. E o mais barato para o servidor MH1 também. Se você gostou do vídeo, deixa a bica no like aí pra fortalecer o canal. E a nóis. Falou, vale. Até mais. Até mais. Curta a Mundo DMO.